Can you help me to get to the airport? Can you help me to get to the airport? Question 134. Presta atenção no mapa aqui. Sabe responder? Paula Meida and Relax with 365 questions to find your English level A1 CFR. Chegamos na área de dizer direções, pessoal. Estamos praticando aí mapas já faz um tempo, né? Então, ó. Can you help me to get to the airport? Tem que saber a cidade. Tem que conhecer a cidade para dar essas direções, né? Can you help me to get to the airport? Olha aí, uma interrogativa, né? Can, possibilidade. Can you help me to get to the airport? Lembra de pausar, responder. Presta atenção no mapa aqui, pessoal. Compartilhe o vídeo, pessoal. Manda para a galera. Deixa o teu joinha aí. Deixa o teu like. E faz os exercícios aí embaixo. Tá legal? Resposta na hora. E faz as revisões espaçadas, pessoal. Tá legal? De 10 em 10 blocos. A gente tem também os blocos de 10 questões direto. Assim, as explicações para que vocês possam testar o inglês de vocês. E depois também tem os links lá embaixo organizados para que você possa ir nas questões que você errou e dar uma revisada. Tudo organizadinho para sintetizar os teus estudos e te orientar nesse sentido. Um ano aqui, pessoal. 365 dias. Não é para qualquer um, não, cara. Tu aguenta? Eu vou aguentar. Bora junto nessa. Ó. Can you help me to get to the airport? Vamos chegar mais perto aí no mapa para dar uma olhada nele. Vamos lá. Chega junto aí. Vamos lá. Aqui nós temos a Apple Street, Pie Avenue e Peri Street. Então, Apple Street, Pie Avenue e Peri Street. Beleza. Olha o bonequinho que está partindo daqui. Vindo até aqui no airport, que é o destino. Então, a gente tem aqui, olha. Airport, Clothing Store, Pub, Train Station, Factory, Hair Salon. Pausa, repita. Vamos praticar. Vamos lá. Repete. Airport, Clothing Store, Pub, Train Station, Factory, Hair Salon. Muito bacana. Então, volta aqui para mim. Volta aqui comigo. Chegou? Então, vamos lá. Can you help me to get to the airport? Olha, o cara está ali no hair salon. Acabou de cortar o cabelo e tal. Está saindo e quer viajar. Está se preparando para viajar. Então, vamos lá. Ah, woke up Peri Street and turn left on Pie Avenue. Olha aí. Woke up Peri Street. Olha aqui. Woke up Peri Street and turn left on Pie Avenue. Beleza. Já está meio caminhão andado, né? Woke up Peri Street and turn left on Pie Avenue. Meio caminhão andado já na parada. Go past the factory and cross Pie Avenue. It's a cross from the train station. Olha aí, pessoal. Go past the factory. Olha. Go past the factory. Cross Pie Avenue. It's a cross from the train station. Olha aí. Mandei ele. Dei mais referenciar, né? Olha. Passa a fábrica e cruza aí a Pie Avenue. Atravessa, né? É do outro lado do train station. Então, aqui está com mais detalhe. Detalhe, eu rebusquei mais a primeira frase e expliquei mais um pouquinho. Bacana, né, pessoal? Aqui tem que ir com calma, tá, pessoal? E preste atenção. Tem uma noção de inteligência espacial aqui para que você imagine-se no mapa andando para saber direito, esquerda e tal. Ok? Então, tem que ir com carinho aqui, tá? Another idea. Can you help me to get to the airport? Ah, Paulo. Turn left at the hair salon and go straight on Pie Avenue. Olha a referência dele. Não foi a rua. Foi o hair salon. Foi o estabelecimento. Então, olha a preposição at. Turn left at the hair salon. Aqui foi, ó. Turn left on Pie Avenue. Então, preposição para ruas on. Para lugares, né? Estabelecimentos at. Olha lá. Turn left at the hair salon and go straight on Pie Avenue. Já é meio caminho andado também, né, pessoal? Bem legal, bem legal. Tem que prestar atenção para o mapa, ok? Vamos continuar aqui, ó. It's on the right across from the train station. Aqui ele não mandou você atravessar. Ele só falou, ó. It's on the right across from the train station. Aí fica subentendido que tu vai ter que cruzar, né? O sinal de preferência aqui na Zebra Cross, né? Proteção. Segue o sinal aí, ok? Very good, very good. And here. Beside the clothing store. Tô dando informações extras para a pessoa se perder, né? Beside. Olha aqui. Beside the clothing store. Very nice. And on the corner of Pie Avenue and Apple Street. Olha aqui. Apple Street and Pie Avenue. Olha aqui. On the corner, ó. É no canto e tal. Então volta. Olha para o lado, né? It's on the corner of... Olha aí. Corner of Pie Avenue and Apple Street. Olha aí. Legal, né? Legal. Olha aí. Indo com calma aqui para ver. Tem que saber o mapa. Lembrar das preposições para responder, né, pessoal? Isso é muito importante. Às vezes tem gente que tem dificuldade de fazer isso em português das direções, né? Então toma cuidado e é bom praticar bastante. Vamos praticar mais um pouquinho? Let's go. Ó. Please, I wanna get to the office building. Please, I wanna get to the office building. Olha aqui, pessoal. Ele tá partindo do pet shop aqui, ó. Deixou o cachorrinho aí para tomar banho e tá indo para o trabalho ou para uma consulta, né? I wanna get to the office building. Ok? Please, I wanna get to the office building. Olha essa forma de perguntar, né? Pediu por favor e fez uma afirmação. I wanna get to the office building. Lembra do want to, né? Querer. So, I wanna get to the office building. Want to, wanna. Pausou? Respondeu? Beleza. Olha lá. Go up Bear Street and cross Dog Avenue. Olha aí. Go up Bear Street. Olha aí, subiu aqui a Bear Street. Cross Dog Avenue. Turn right. Go past the zoo in the music shop. Turn right. Go past the zoo. Olha aqui, ele vai passar o zoo, olha. Passou o zoo in the music shop. That's it. Pronto. Chegou. Bem tranquilo, né? Very good. Very good. Olha para o mapinha. Olha para a descrição, né? Olha. Go up Bear Street and cross Dog Avenue. Go up Bear Street and cross Dog Avenue. Turn right. Go past the zoo in the music shop. Turn right. Go past the zoo in the music shop. That's it. Fechou. Fechou a parada. Né? Pausa, pessoal. Revisa, anota. Faz os comentários aí embaixo, caso vocês terem alguma dúvida, ok? Vai com carinho aqui nessa unidade. Essa unidade, ela é bem bacana. How can I get to the gym? How can I get to the gym? Olha, isso aqui foi mais direto. How can I get to the gym? O cara quer malhar. Saiu do zoológico, viu os macacos lá tudo fortão. Então, eu vou malhar essa parada. Ok. Saiu do zoo, chegar no gym. How do I get to the gym? How do I get to the gym? Pausou? Respondeu? Voltou comigo? Go down Bear Street. Go down Bear Street and cross Dog Avenue. Go left, it's on the right. Bacana, né, pessoal? Facinho, olha. Go down Bear Street and cross Dog Avenue. Go left, it's on the right. Show de bola, né, pessoal? Olha aí, pessoal, várias preposições, né? Muita coisa bacana aí, olha. Turn right, go past, cross Dog Avenue. Go left, it's on the right. Pode falar on the left, on the right. Então, estuda essa questão das preposições. Revisa. Porque é tanto para identificar locais dentro de uma sala, por exemplo, mas também na cidade. Tá legal? E no mapa, se tu quiseres, dá localização nos lugares. Isso é muito importante, pessoal. Para que você vá para o lugar, para que você chegue onde você quer. E para que você oriente os outros a ir a algum lugar. Ok? É isso aí, pessoal. Relax with 365 questions to find your English level. Ajudando os outros a chegarem nos lugares. Assim como eu estou te ajudando a chegar no lugar que tu queres. Fluência em inglês, pessoal. Saber responder, saber perguntar. Isso é muito importante. E aí a conversa rola, o papo rola e a fluência vem. Com o tempo, vai pegando os vocabulários específicos e vai mastigando o inglês. E absorvendo essa parte da cultura para interagir com os caras. Ok? A1CFR. Estamos aqui todos os dias. Compartilha com a galera. Manda para todo mundo. So, see you tomorrow. Bye, bye.